O torque é dado pela seguinte expressão. O torque é igual ao momento de dipolo magnético vetor B. Ou seja, o torque que uma espira experimenta, quando esta espira tem um momento de dipolo magnético µ, é dado pelo produto vetorial de µ por B. Se a espira está no plano XY, vamos tomar esse plano aqui como sendo o plano, esse eixo X, esse eixo aqui. Y, então, µ, no caso de uma espira circular, é igual a I vezes a área. A área é π vezes R² vezes K. Portanto, se o campo B tiver, por exemplo, duas componentes B, eu vou escrever B como sendo igual a BZ vezes K, mais BY vezes J. Então, eu estou escrevendo o campo em termos de duas componentes, porque essa componente BZ pode ser escrita como sendo igual a B vezes cosθ, ao passo que BY é igual a B vezes senθ. Eu tenho, então, uma projeção do campo B ao longo do eixo Z, de forma que essa componente aqui é a componente BZ e essa aqui é a componente BY do campo B, do campo B0. É um campo uniforme, então, o ideal aqui seria colocar um índice zero, mas eu vou deixar sem um índice zero. Então, esta é a expressão para o campo B. É claro que, se o campo B for um campo com a componente Z apenas, o torque há de ser igual a zero, de forma que a situação mais geral é esta aqui. Vamos não utilizar esta expressão, mas vamos deduzir esta expressão. Agora, como é que eu calculo o torque? Torque é igual à integral de R vetor DL vetor B. DL vetor B. Ora, R, no caso de uma espira circular, R é igual a R vezes o versor E-Rho. É um versor, portanto, apontando na direção radial. Esse é o versor E-Rho. E também fazemos uso do versor E-Fi. E-Fi. Um versor sempre tangente. Portanto, R é igual a E-Rho, ao passo em que DL é o elemento de comprimento, ele é igual a R vezes D-Fi. Veja, R vezes D-Fi, vezes E, índice Φ. Ora, portanto, essa integral aqui, na verdade, eu vou integrar para valores de Φ de zero até 2π. Portanto, em princípio, τ vai ser escrito como igual à integral. Aqui eu tenho R², porque eu tenho R daqui, R daqui. E esse R² eu posso colocar fora, vezes E, índice Φ, vetor. E agora aqui eu vou colocar DL mais DL é igual a E, índice Φ, vetor. Aqui eu tenho o vetor B. Ora, eu tenho, portanto, que levar em conta esse produto vetorial aqui. Ora, o produto vetorial de E Φ com o vetor B, ele tem, então, duas componentes. Eu tenho E Φ, vetor B, eu tenho, que é igual a E Φ, vetor B, Z, vetor K, mais F, vetor J, vezes By. Porque eu tenho o campo B em duas componentes. Esse primeiro termo aqui, ele vai me dar E, índice Φ, porque eu vou tomar o produto vetorial de E Φ pelo vetor K, ele me dá o índice Φ, mas aqui eu tenho E Φ vetor este vetor. Portanto, desta expressão aqui, segue que o torque, já que esse primeiro termo me dá um resultado que é igual a zero, é igual a R² vezes, e aqui eu tenho essa integral, ela deve ser feita como integral do ângulo Φ. Então, para Φ variando de zero até 2π. Então, aqui eu tenho R² vezes integral de zero até 2π de Φ. E agora, eu posso escrever aqui E, índice Φ, vetor F, vetor By, J. Bom, agora tem um bom trabalho aqui a ser feito no seguinte sentido. Eu vou tomar o produto vetorial desses dois vetores primeiro, lembrando que E Φ é igual a menos seno Φ vezes menos seno Φ vezes I, mais cosseno Φ vezes J. E, portanto, E Φ vetor By, J é igual a, e aqui eu tenho que multiplicar por Φ. E aqui eu tenho que multiplicar por By. finalmente eu tenho I vetor J. O segundo termo é igual a zero. Portanto, daqui eu tenho um vetor que é I vetor J, é o vetor K, portanto, esse vetor aqui é igual a menos seno Φ vezes By vezes K. Já tomei este produto escalar. Agora, eu tenho que tomar um segundo produto escalar, que é E índice Φ vezes este vetor aqui. E índice Φ é dado por cosseno Φ vezes I mais seno Φ vezes J. De forma que agora, em princípio, eu vou ter que tomar o produto escalar de E índice Φ, então, E índice Φ vetor B é igual a cosseno Φ I mais seno Φ vezes J vezes J. Esse aqui é o vetor E índice Φ. Esse aqui é o vetor E índice Φ vetor Φ vetor Φ vetor B, ou seja, é vetor, agora, E índice Φ vetor B, ou seja, menos seno Φ vezes B, ou seja, vezes K. Agora, aqui eu tenho dois termos a rigor. Dois termos a rigor. Eu tenho um termo em cosseno Φ vezes seno Φ, mas na integral eu posso mostrar que seno Φ vezes cosseno Φ de zero a 2π é igual a zero. Integrado em d Φ, isto é igual a zero. Portanto, este termo aqui eu vou simplesmente desprezá-lo. Portanto, o termo que me interessa, na verdade, vai ser o termo envolvendo seno ao quadrado de Φ. Aqui, então, eu tenho menos seno ao quadrado de Φ, é o único termo que vai acabar sobrevivendo, vezes By, seno ao quadrado de Φ vezes By, e, finalmente, J vetor K. Quem é J vetor K? J vetor K é o vetor I. E, portanto, o resultado aqui que interessa é que E índice Φ vetor B, na parte que realmente interessa, que é esta aqui, é igual a menos By vezes seno ao quadrado de Φ vezes seno ao quadrado de Φ vezes I. Agora, nós vamos utilizar uma identidade, porque eu tenho que efetuar agora esta integral, né? e tenho, portanto, o seguinte. Torque é igual a R ao quadrado, que está aqui, menos By vezes I. E agora eu tenho que efetuar uma integral, e esta integral é a integral de zero até 2π de seno ao quadrado de Φ de Φ. Tenho que efetuar esta integral. Essa integral aqui se pode demonstrar que ela é igual a 2π sobre 2. 2π sobre 2, ou seja, ela é igual a π. Então, utilizando este resultado, eu obtenho que o torque é igual a menos R ao quadrado vezes By vezes I vezes π. Portanto, torque é igual a menos π vezes R ao quadrado vezes By vezes I vezes I. vezes R ao quadrado vezes B vezes o seno do ângulo θ. seno do ângulo θ. Portanto, seno de θ vezes I. Ora, tendo em vista que Mi, neste caso, é igual a área vezes I, vetor K, é fácil agora a gente constatar que esta expressão aqui, que esta expressão aqui é equivalente à expressão torque igual a Mi vetor B. Ou seja, fizemos um exercício para demonstrar a validade desta expressão, que é uma expressão bastante geral. de é. ou seja, ou seja, Gênero mistíssimo Allah. Panyo解,... E aqui,